Olá, meus estimados e estimadas alunas. Sabe já, né? É com muita alegria que nós aqui dos estúdios do Aula Paraná apresentamos, levamos até você mais uma aula de Química Orgânica. Professor, eu já sei o que nós vamos estudar hoje, professor. Estudaremos Reações Químicas. Sim, você está bem antenado. Em específico, Reações Químicas Orgânicas e mais específicos ainda naqueles compostos de cadeias carbônicas abertas e fechadas ou cíclicas. Venha comigo analisar quais são os objetivos e quais são os questionamentos desta aula. Os objetivos são esses. Compreender a Reação Química de Substituição, classificar os tipos de Reações Químicas de Substituição. E, claro, eu pensei em você e preparei algumas atividades para você exercitar, processar essas informações que nós iremos trabalhar aqui. E os questionamentos, professor? Os questionamentos são esses aqui. Qual a diferença entre um composto de cadeia aberta e um composto de cadeia fechada? O que são radicais ativantes e desativantes do anel aromático? São questionamentos que a gente vai responder automaticamente no decorrer da aula. Então, começamos, professor, com o que é cadeia carbônica. Isso? Muito bem. Claro que é isto. Cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos que compõem o composto orgânico. Esses átomos, evidentemente, o principal deles é o carbono, por isso a química orgânica, mas também tem átomos diferentes de carbono, né? O hidrogênio, claro, e os heteroátomos. Heter ou átomos são aqueles átomos diferentes de carbonos e hidrogênios. E essas cadeias são classificadas em abertas, acíclicas ou alifáticas, ou cadeias fechadas ou cíclicas. Aqui está o heteroátomo, átomo diferente de carbono e hidrogênio. Professor, então, vamos ainda mais sobre isto, cadeia carbônica. Olha, essas cadeias carbônicas, como eu disse, as que são classificadas abertas, ela apresenta pelo menos duas extremidades, tá? E nenhum ciclo nela. As cadeias carbônicas cíclicas ou fechadas são aquelas que as extremidades se ligam, apresentam um ciclo. Ah, então aqui, ó, aqui nós temos uma cadeia carbônica normal e aqui temos uma cadeia carbônica ramificada. Esses dois exemplos são exemplos de cadeias carbônicas abertas, tá? Elas podem ser normais, tá? Normal, onde só tem carbono primário e secundário, duas extremidades apenas, ou cadeia ramificada, onde nós temos três ou mais extremidades ou um carbono terciário. E aqui nós temos dois exemplos de cadeias carbônicas fechadas. Essa aqui é uma cadeia carbônica interessante, que você sabe muito bem, é o anel aromático, tá? Seis carbonos ligados num ciclo, intercalando duplas ligações químicas e hidrogênio nos seus carbonos. E aqui, uma cadeia carbônica cíclica, não aromática, porque não tem, evidentemente, o anel aromático. Agora, professor, reação química de substituição, tá? Esse tipo de reação química, professor, é quando substitui um átomo pelo outro? Yes! Muito bem! É esse o raciocínio, é este o ponto. Observe esta imagem aqui. Nós temos esse composto AB e temos esse composto orgânico, um radical orgânico com um hidrogênio aqui. Agora, a reação química vai se processar e veja o que que nós temos aqui do outro lado, como produto. Esse lado da reação chama-se produto. Nós não temos mais o composto AB, nós temos o composto HA. Ou seja, o B foi substituído e aqui o H foi substituído. Então, as reações químicas de substituição ocorrem quando um átomo de hidrogênio da molécula de um hidrocarboneto é substituído por um outro átomo. Aqui nós temos um exemplo genérico. Agora, vamos analisar ainda um pouco mais. Olha, essas reações químicas de substituição, elas podem, as principais reações, neste caso, de substituição, elas são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e auxilação. Nós iremos ver uma por uma delas, tá? Vamos começar, então, com a halogenação. Halogenação, professor, está relacionado a halogênios. Sim. Halogênios, professor, eu já ouvi falar. No primeiro ano, a gente estudou a tabela periódica e tinha um grupo da tabela periódica que era denominado de halogênios. Sim, era o grupo do flúor, a família do flúor ou, então, a coluna 17 da tabela periódica, que lá nós temos o flúor, temos o cloro, temos o bromo e temos o iodo, tá? Então, esses elementoszinhos são chamados de halogênios. Halogenação, evidentemente, está relacionado a eles. Então, aqui, ó, nós temos o gás cloro e aqui temos o metano. Observe que vai haver, então, aqui, olha, uma substituição. O hidrogênio vai ligar-se com um desses cloros e o cloro vai ligar com o carbono. Observe o que nós temos aqui. Então, ocorreu uma reação de substituição classificada como halogenação, evidentemente, porque foi envolvida um halogênio. Tá, já de início, eu tenho aqui essa atividade para você. A substituição de um átomo de hidrogênio pode ocorrer em diferentes carbonos. assim, nessas reações, obtém-se uma mistura de diferentes produtos orgânicos. Determine os produtos possíveis nesta reação química deste composto orgânico com o bromo molecular. Tempo para você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Qual hidrogênio vai ser substituído? Eu tenho aqui vários hidrogênios, professor, e preciso saber em qual deles que será substituído. Eu vou lhe dizer, não se preocupe, mas esse exercício, a princípio, você deveria determinar os compostos possíveis aqui. E os compostos possíveis são esses aqui, ó. Um hidrogênio deste carbono sendo substituído, formando 2-bromo-2-metil-butano. E aqui eu já vou dizer para você que esse composto é o majoritário, 90% da reação vai ser processada formando este composto. Aí você pergunta, professor, como que eu vou saber isso, professor? Calma, 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 calma que eu já vou lhe explicar, tá? A princípio era para você saber apenas qual hidrogênio ou quais hidrogênios seriam substituídos. E aí nós temos esse outro hidrogênio sendo substituído, o bromo sendo assimilado aqui neste carbono, esse composto formaria 9%. E aí nós também teríamos um hidrogênio deste outro carbono sendo substituído, aí uma fração muito pequena, 0,7, e uma fração menor ainda, um hidrogênio deste carbono sendo substituído. Então, esses são os possíveis compostos originados da reação química do 2-metil-butano com o bromo molecular. Tá, agora sim, eu vou lhe responder. Como que eu vou saber, professor, qual desses hidrogênios vai ser o mais fácil de ser substituído e o mais difícil de ser substituído? Aqui tem uma regra. A regra é esta aqui, ó. O carbono terciário, ele vai ter mais facilidade de ter, então, o hidrogênio substituído. E esta facilidade vai diminuindo, à medida que eu vou diminuindo, né, aqui carbono secundário, vai ser um pouco mais difícil de ser substituído que o carbono terciário. E o mais difícil de todos é no carbono primário. Então, aí nós podemos voltar aqui, ó. Aqui nós temos o carbono terciário, aqui temos o carbono secundário, e aqui temos o carbono primário, e aqui também temos o carbono primário. Tá, então, professor, por favor, professor, só me confirme. O que é um carbono terciário mesmo, professor? Só pra eu não... só pra eu não ficar com muita dúvida, eu já sei, mas só pra confirmar. Tudo bem. Carbono terciário é aquele carbono que liga-se a outros três carbonos. Carbono quaternário é aquele que liga a outros quatro carbonos, secundário liga a outros dois carbonos. Então, esse aqui tá ligado a três carbonos, por isso é terciário. Esse aqui tá ligado a outros dois carbonos, por isso é um carbono secundário. Tá, então, esta é a regra. Veja aqui esta reação química aqui, ó. Então, qual hidrogênio vai ser substituído majoritariamente? O composto majoritário que vai se formar é aquele onde o hidrogênio do carbono terciário vai ser substituído. Então, tá aqui, ó, a bromação, ele vai atacar este hidrogênio, porque este hidrogênio está ligado ao carbono terciário. Então, o composto majoritário vai ser exatamente este aqui. O 2-bromo-2-metil-butano. E como produto também, vamos ter o cloreto do halogênio, né? Nesse caso aqui, o brometo de hidrogênio. No equacionamento de reações semelhantes, a atividade comumente é representado somente o produto obtido em maior quantidade. Então, aqui, nós representamos apenas o produto que é obtido majoritariamente, tá? Então, aqui, ó, nós sabemos que obtém-se todos estes compostos aqui. Mas, na equação, a gente coloca apenas este, porque é o composto majoritário. Muito bem, professor, achei muito interessante. Agora, tu me falaste que não tinha só halogenação. Tinha nitração, tinha sulfonação. Sim. Agora, vamos ver, então, a nitração. A nitração ocorre com o ácido nítrico. O ácido nítrico, tá aqui a fórmula molecular dele, a fórmula estrutural aqui. Então, na nitração, ele é catalisado com o ácido sulfúrico e calor, energia. Então, este OH do ácido nítrico, ele vai ligar-se com este hidrogênio para formar água, tá? Um composto bastante estável. E, aí, esse NO2 aqui, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Lembra que o tipo de reação química é substituição. Então, vai haver uma substituição deste hidrogênio pelo NO2. E, aí, nós vamos ter este composto. 2-nitropropano. Observe aqui o NO2 ligado ao carboninho. Esta reação química é a reação química de nitração. Muito bem, professor. E a sulfonação, professor? A sulfonação, evidentemente, que está relacionada com o ácido sulfúrico. Sulfonação, sulfúrico. Então, o ácido usado é o ácido sulfúrico. Está aqui a fórmula molecular dele. E aqui, mais ou menos, ajeitado como é que ele vai reagir aqui. Observe, ó, o OH, este grupamento hidroxila, ele vai ligar-se com o hidrogênio. E, aí, vai haver a substituição deste hidrogênio no anel aromático aqui, nesta situação, pelo SO3H. Então, aqui vai formar a água, está lá, a água, um composto bastante estável, repito. E o SO3H no lugar do hidrogênio que foi retirado ali do anel aromático, formando o ácido benzenoso fônico. Muito bem, tá? Este tipo de reação de substituição é chamado de sulfonação. Muito bem. Agora, algumas reações químicas características do anel aromático. Nós temos a alquilação de Friedel-Krafts e nós temos a acilação também de Friedel-Krafts. Professor, como é a alquilação? É a substituição de um ou mais hidrogênio do anel aromático por um ou mais radicais derivados de alcano. Então, nós temos aqui o cloro, nós temos o cloreto de metila. Então, o cloro, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar-se com o hidrogênio para formar o cloreto de hidrogênio. E o radical, a metila aqui, o radical metil, ele vai ligar-se no lugar onde estava o hidrogênio. E aí, nós vamos ter o metilbenzeno. Esta reação, bastante conhecida, bastante importante, muito cobrada, denominada de alquilação de Friedel-Krafts. E a acilação, professor, é a substituição de um ou mais hidrogênio do anel aromático por um ou mais radical derivado de halogenetos, de acila. Aqui, então, nós temos um halogeneto, tá? O cloreto de acetila. Então, observe o que vai acontecer aqui. Esse hidrogênio também vai ligar-se com o cloro para formar o cloreto de hidrogênio. E o radical que vai se formar aqui, do cloreto de acetila perdendo o cloro, vai ligar-se exatamente no carbono que perdeu o hidrogênio. Então, nós vamos ter esta estrutura aqui. Observe aqui, este carbono vai ligar-se a este carbono aqui. Então, nós temos essa estrutura do metilfenilcetona. Esse tipo de reação química, também bastante importante, bastante cobrada. Vale a pena você dedicar um pouquinho mais de tempo para essas reações químicas aí. Agora, professor, como que eu vou saber, professor? Aqui, tudo bem. No anel aromático, tá, todos os hidrogênios, eles podem ser substituídos igualmente, porque não há preferência de um ou outro. Tá, tudo bem. Agora, e se eu tiver um radical, se eu tiver um grupo ligado no anel aromático, qual hidrogênio eu vou saber que será substituído mais facilmente ou não? Ah, para isso também tem uma regra, uma regra observada experimentalmente, tá? O primeiro substituinte, átomo ou grupo de átomos de um hidrogênio do anel benzênico, orientará a posição na qual irá ocorrer a segunda substituição. Então, dependendo do grupamento ligado ao anel aromático, nós vamos ter alguma posição no anel preferenciada ou não preferenciada. Agora, como que eu vou saber isso? Aqui nós temos esses compostos aqui, ó. Se esse R, se esse grupamento ligado no anel aromático for um desses compostos aqui, eles serão orto ou paradirigente, ou seja, eles serão ativados. Se eu tiver o NH2 ligado aqui, qual outro hidrogênio será substituído? Será substituído o hidrogênio da posição orto ou para? Orto seria este hidrogênio e para este hidrogênio. Tá, professor, e se eu tiver esses aqui? Se eu tiver, por exemplo, o NO2 ligado aqui, o R sendo o NO2, qual posição vai ser preferencial na reação química, professor? A posição meta. Então, este hidrogênio será um hidrogênio substituído na reação química. Também vale a pena você investir um pouquinho mais de tempo e analisar, rever, reestudar, fazer atividades sobre este detalhe, que isso aqui realmente é bastante importante. Tá, professor? Então, por que que tu mesmo não prepara uma atividade para mim exercitar isso? Ah, com certeza, né? Tá aqui na tela. Tanto a acilação como a alquilação de Friedel-Krafts envolvem a utilização de cloreto de alumínio. E mais raramente do cloreto de ferro, como catalisador. Monte as reações químicas e indique o nome do produto orgânico das seguintes reações de Friedel-Krafts. Benzeno mais cloreto de etila, benzeno mais cloreto de 2-metilpropanoíla. Tempo pra você! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Muito bem! Tenho certeza que você conseguiu fazer esta lição, hein? Confere a sua solução. Confere com a solução aqui. Então nós temos então aqui ó, o benzeno mais o cloreto de etila, formando o etilbenzeno. E o benzeno mais o cloreto de 2-metilpropanoíla, nós vamos ter como produto desta reação química aqui, o isopropilfenilcetona. Perfeito! Perfeito! Agora, professor, eu queria uma aplicação destes conhecimentos e eu preparei aqui. Você já deve ter ouvido falar no TNT. Você já deve ter ouvido falar no TNT. Ah, professor, isso explode pra caramba! É, você sabe muito bem. O TNT é a nitração total do tolueno. Veja aqui a reação química de nitração total. Nitração, lembra? Usa-se o ácido nítrico para substituir hidrogênio no anel aromático. Então nós temos aqui este grupamento orgânico, metila, então ele vai ser orto e paradirigente. Nós temos três ácidos nítricos e vai substituir esses três hidrogênios do anel aromático e chegamos na estrutura do trinitrotolueno e também a água como produto. Esse trinitrotolueno é importante, como eu vos disse, ele é explosivo e é muitíssimo usado principalmente para, hum, em guerras, né? Em guerras. Agora, eu deixei aqui pra você refletir um pouquinho. Pra que servem esses explosivos? Será que a gente não poderia fazer um bom uso deles? Ou não fazemos, ou fazemos apenas um mau uso deste composto químico aí? Fique aí pra você pensar, pesquisar, refletir e aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. E chegamos ao final de mais uma aula, o que nós estudamos nela? Estudamos as reações de substituição, classificamos esses tipos de reações químicas, fizemos algumas atividades, aqui estão algumas referências e eu fico por aqui e lhe aguardo na próxima. Um grande abraço.